Para fazer meu teste de peso agora, esse mês começando aqui, mês 6. Vamos ver. Quantos acham que foi o peso? Ah, o peso de manhã estava com 127, mas não sei. Ficou almoçando, não foi? Pode falar, independente do que der ano, pô, né? Mandar a real, né? Muito obrigado. Maravilhoso, parado. Precisa fazer o favor direito, mano. Vou ver se bateu. Tá foda. A dieta tá ok, não tô sujando, mano. Precisa gastar energia mais. Baixou o aplicativo, né? Aí, aí. Fez meu cadastro tudo, só que eu ainda não focei nele, tá ligado? Só que eu tava certinho lá dentro, só, né? Porque eu não tive tempo de ele pegar as comidas mesmo e ver certinho. Vamos começar a comer. Já baixei, né? Deu... 126,400. 126,00 aí? Deu quanta diferença, nós passavam um quilo e pouquinho? Uhum. Vou confirmar agora, peraí. A boa que caiu, não subiu, né? Tem que ver só a questão do músculo ali da gordura, mas... Tem que ver, né? Tem que ver. Tem que ver, né? Tem que ver. 136,00,00. Tem que ver. Tem que ver. 1,27 quinhentas Mês passado, 127 quinhentas É, não deu do mês passado E desse mês Mês passado, peso 27 quinhentos Esse mês, 26 quinhentos 1 quilo, quase IMC 33,5 Você falou no mês passado, mas esqueci Índice de massa corpórea Tem avaliação, 33,5 Hoje 33, só Perdeu, 500 Isso é ruim? Esse é bom Eu tenho 35 33 Gordura corporal Passado, 44 Subiu esse mês? Esse mês 39 Caramba, esse Tá vendo que a dieta tá redondinha? Não tô sujando Músculo Mês passado 24 Esse mês 27 Subiu a mensagem, os treininhos de força ajudam pra caralho É, tem que consertar essa dietinha aí, mano Porque às vezes eu tô comendo muito abaixo, velho Não, eu acho que não foi a dieta não Eu acho que você tem que ficar doente, mano Duas semanas sem cuidar de peso, hein, mano? Foi duas semanas Pode crer, foi isso, né? Porque o que teve de muito bom aqui Que a gente, se a gente for reparar Que você baixou Nós tava com 44 Para 39 Para 39 Você baixou 5 Você baixou teoricamente Proporcional a quantidade de músculo e de gordura Aí uma das semanas Eu fiquei na cama todos os dias, mano Então, você viu? Você baixou 3 3, vamos assim 3% de 5% de gordura Só que você baixou 3% de músculo Tá 24,800, na verdade Você baixou 2% de músculo Então, ou seja Eu acho que foi mais o fato De você ter ficado Ter ficado zoado, doente É, bem que foi foda, mano E eu falo porque foi, né? Metabolismo basal Que é aquele que a gente utiliza para Que a gente queima gordura Parado lá em seu limbo Parado Mês passado 2.192 Você quer perguntar Tá acima das 2.000 ainda? Esse mês Não Ele deu muito de tudo Mês passado Foi 2.348 Esse mês 2.192 Ou seja Baixou um pouquinho Então O que isso É sinal Que o seu corpo Tá ficando Melhor treinado Você sabe que Quanto melhor é o nosso O nosso corpo Nosso corpo Isso é o que reduz, né? A gente começa O corpo começa a controlar Um pouquinho mais Ó, a idade que a máquina Te deu O mês passado É 80, né? Foi 80 anos Subiu agora Hoje Ela consegue estudar 43 Muito esquisito Esse número aí Mas esse número aí Eu não consigo confiar não Mano Isso aqui foi impressionante Mês passado Lembra que eu tava Só com a gordura visceral? 14 Estourando Mano Tá 7 7? 7 é o ideal já Pela sua estatura O ideal é de 5 a 7 É, tem algumas coisas Em mim que eu tô percebendo Que tá dando uma sumida Uma murchada Uma barriga aqui Tem uns pontos assim Que eu tô Meio que percebendo Que tá dando uma mudada Tá ligado? Tem que continuar trabalhando Mano Tem que fazer Não, deu bastante Muito bem Tá ligado Muito bem Tá ligado Tchau Tchau Obrigado.